Ref, 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 ref Pergunta o que eu sou pra sua ref Seu ídolo é fú O que eu faço vira ref Ref, 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 ref Pergunta o que eu sou pra sua ref Seu ídolo é fú Foda-se O que eu faço vira ref Chega de vixi, só quero dinheiro mesmo Então brota nessa porra Tô cheio de ódio, tacando tudo que eu tenho Porque eu quero é que se foda Joguei na lixa, meu baby Mister, trouxe no container Vocês me olham e não entendem Eu sempre fui diferente Se eu te contar que seu ídolo é fú Fú, fú, fú Só conta a verdade e nem tô atacando Você que não sabe por que ainda é fú Fú, fú, fú O crime eu sigo lucrando O crime eu sigo lucrando Vou lucrando Foda-se esses brancos Ó meu pano Nem tô te roubando Esse placa Nem cabi no banco Cês não fraga Nem o ré do frango Pergunta o que eu sou pra sua ref Seu ídolo é fú O que eu faço vira ref Pergunta o que eu sou pra sua ref Seu ídolo é fú Foda-se O que eu faço vira ref Ref, 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 ref Ref, 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 ref Entrou um Seu ídolo é fú Foda-se Ref, inf, ref, ref Ref, ref, ref Seu ídolo é fú Foda-se 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.